Bom pessoal, umas coisas legais é... Xenix Behringer 2222 DBX 166XL Este microfone, monitor de referência ali, o Edifier Bom, aqui no caso é uma pré, vamos fazer... Fizemos aí no Reaper, né? Então o que nós utilizamos para esse som que vocês vão ouvir agora? Exatamente esses equipamentos A interface Behringer, ela é Uma interface USB Então eu processei na Behringer aqui, contrabaixo, voz Comprimindo o DBX, fiz as voltas Dei uma mixada também com alguns plugins no Reaper Beleza? Gravei com esse mic Bora ver o resultado Ah se eu pudesse falar, pra todos entender Se eu pudesse, ah se eu pudesse falar, pra todos compreender Ah se eu pudesse falar, pra todos entender Se eu pudesse, ah se eu pudesse falar, pra todos compreender Se eu pudesse, ah se eu pudesse, ah se eu pudesse, ah se eu pudesse dizer Se eu pudesse, ah se eu pudesse falar pra todos compreenderem Se eu pudesse, ah se eu pudesse falar pra todos compreenderem Ah se eu pudesse falar pra todos entender Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma